Eu quero te ensinar a fazer esse porta-rodo e vassoura utilizando um tijolo e papelão, então vem aprender comigo! Precisando de um porta-vassouras e rodo, eu vi uma ideia na internet genial e eu resolvi reproduzir. Aqui, ó, peguei do meu quintal e em primeiro lugar vamos pintar essa parte aqui de cima. Eu utilizei aqui tinta de parede, tinta à base d'água. Eu vou pintar só essa parte aqui de cima, porque do outro lado não precisa, que depois vocês vão entender. Tem um link aqui embaixo do vídeo que é do meu curso de artesanato, então é só clicar e fazer a sua inscrição. Pronto, aqui já secou e vamos para o próximo passo. Vamos encapar esse tijolo aqui. Você pode usar qualquer material que você achar melhor, tecidos, eu vou usar courinho, porque eu acho que fica mais fácil de limpar quando sujar. Eu vou grudar aqui com cola quente, já na medida, né, que vocês viram aí, eu já cortei direitinho na medida aqui do tijolo. E aí é só grudar dessa forma aqui. Pronto, já está todo encapado aqui, bem grudadinho, dessa forma aqui, tá bom? Você pode fazer também da sua maneira. E agora vamos para o próximo passo, que é colocar a parte de baixo, gente. E essa mesma aqui, ó, vamos colocar aqui o fundo, né, eu vou utilizar papelão, já cortei na medida, sobrando, tá bom? Deixando sobrar dois dedos de cada lado. Depois vocês vão entender melhor. E aqui eu cortei também já o courinho, na medida que eu vou precisar, deixando a aba e cortando aqui um vezinho em cada lateral, em cada cantinho, na verdade. Em cada cantinho aqui do papelão. E depois que eu fiz isso, eu venho aqui com a cola e eu vou grudando aqui essas abas para dentro. E depois que eu fiz isso, eu cortei também outro pedaço, já na medida aqui dessa parte de cima, eu só vou grudar para poder fazer um ótimo acabamento. E prontinho aqui. Agora nós vamos grudar o tijolo dessa parte aqui. Então, eu preferi colocar a cola quente aqui no tijolo, né, colocando bastante generosa para poder grudar bem. Depois eu coloco aqui, olha, aqui em cima e fica assim já a nossa peça, mas calma que eu vou finalizar. Eu vou deixar um detalhe aqui, a gente pode decorar do jeito que a gente quiser, tá bom? E aqui eu vou colocar barbante aqui ao redor, só nessa parte aqui de baixo que eu vou colocar. E o nosso porta-vassouras, roldos, vasinha também, né, já está pronto aqui no ponto de ser usado. Eu achei lindo. E olha só, aqui na minha área de serviço já me quebrou um galho, viu? Porque aqui, isso aqui ficava tudo jogado e eu não gosto, eu gosto de ser tudo organizado, né? Ficou lindo e eu espero que vocês tenham gostado. Façam aí e depois me marca lá no Instagram, arroba da Cira Brandão. Até o próximo vídeo.